E aí galera, tudo certinho? Hoje pra vocês a fase 20, nosso Mini XPS. Então já de início aí eu lembro ao pessoal nossos nomes, meu nome é Muriel, eu sou o Thiago, nosso câmero Daniel e nós somos a equipe TDS Kartcross. Lembrando também sempre de início, já deixe seu like, se inscreva ali no nosso canal, ativa sempre as notificações. Também do início nós sempre lembramos nossos patrocinadores, aquele abraço forte aí a eles, ao Adilson, da Metalúrgica Somar, ao Newton, da newrace.com.br e a RPM Pneus. O contato dele está sempre na descrição do vídeo, assim como a nossa fanpage no Facebook, nosso Instagram. Então deixa daquela conferida, daquela força, nossos patrocinadores, beleza? Então pessoal, fala aí pra gente nos comentários o que vocês estão achando do Mini XPS. Agora já está aí com os sapatinhos no chão, quatro rodas aí, está montado já. A parte de baixo, não vão se assustar, não está andando não. Então é isso aí, já pro pessoal aí tendo uma impressão como é que vai ficar o projeto. Então hoje a gente vai estar mostrando como a gente ligou a balança traseira do Mini XPS, então no restante do chassi. Então bora aí passar isso aí pra vocês, como é que a gente fez, né? Então pra essa fase 20, né? O que a gente fez aqui, ó? Lembrar o pessoal que as buchas dessa balança traseira, o pessoal vai ter que ver novamente a fase 6 pra relembrar. Lá foi explicado como construir essas duas buchas, né? Dos dois lados, porque elas foram feitas iguais. Vamos mostrar ali na parte da frente, ó. Iguais a bucha ali que controla o movimento lateral, né? Movimento lateral da direção. Então podemos até movimentar a direção só pro pessoal ver o trabalho dela, ó. Então ali, aponta ali, Muriel, qual que é a buchinha. Então essa aí, ó, que tá na balança dianteira, né? Então é só o pessoal, é fácil, é só voltar lá na fase 6, assiste novamente e vocês vão entender certinho. Lá tem toda a informação como fazer essas buchas, né? Foi explicado sobre essa bucha que aqui dentro utiliza as buchas de balança da Titã, 125, 150, essas tampinhas aqui, ó, sobre esses parafusos. Então vale a pena ir lá dar uma olhada na fase 6 desse tutorial. Lembrando também que as buchas nós temos no nosso site, né? O nosso site também vai estar na descrição do vídeo, tdscatcross.com. Então é isso aí, pessoal. Então vão ter que fazer, né? Essas duas buchas. Quem vem seguindo o projeto já tá por dentro, né? Ou volta na fase 6, como eu estive falando aí. Então vamos fazer, vamos pegar essas duas peças, né? Essas duas buchas. Vamos montar, colocar as buchinhas aqui dentro. Colocar essas tampinhas e o pessoal vai precisar cortar quatro chapas, que são essas duas e mais duas para o outro lado, né? Que vai ser chapa 1 polegada e 1 quarto por 3,16. Lembrar que essa chapinha a gente já utilizou várias partes aí lá da dianteira, né? Então vai mais uns pedacinhos aí de chapa. Quatro pedaços de 40 milímetros de comprimento. Bem simples o que vai ter que fazer com eles aqui, ó. Pessoal, só vai ter que medir ao meio aqui, né? Dividir a chapinha ao meio. Pode fazer um risco para auxiliar aqui, né? Achar o meio dela. E vai ter que contar de um dos lados da chapa, ó. 17 milímetros. Então automaticamente sobra 23, né? No outro. Então nesse ponto aqui, né? Aos 17 milímetros vai passar o risco. Aonde esse risco aqui, se encontrar com esse, que vocês dividiram a chapa ao meio, é só fazer a furação. Vai fazer quatro chapas iguais. Furação 14, tá? Que é para este parafuso, né? Parafuso é 14. O centro dessa bucha que foi feita é 14 também. Então vai dar tudo certo aí. Então é só o pessoal. Aqui não foi feito trabalho nenhum ainda na chapa, ó. A cantoneira é reto aqui, né? Então a chapa vai dar certinho ali. O lado mais comprido dela vai ficar aqui, né? No chassi do XPS, do Mini XPS. E aqui está quadrado ainda. Depois vai poder dar acabamento nesses cantos, né? Tranquilo. Então o que o pessoal vai ter que fazer, ó? Montar essa bucha, colocar uma chapinha aí cada lado, né? Parafuso e porca. Não aperta bem. Só encosta a porca no lugar, né? Que se não, se tiver bem apertado, depois que a gente soldar, fica mais chato na hora de tirar e colocar essa balança. Vai ficar bem rígido, bem firme mesmo, né? Então é bom não apertar bastante. Vamos fazer isso aí. Os dois lados, deixa montadinha. O que vai ser a regra aqui também, ó? Uma maneira melhor de fazer, de montar isso aqui alinhado, seria o pessoal tirar as balanças dianteiras do Mini XPS, tira fora. Para que isso? Para a gente poder deixar esse chassi bem no chão, tá? A gente só não deixou assim hoje para já poder mostrar para vocês ele com os pneus, né? Mas então deixa ele encostado no chão, pega essa balança aqui que a gente fez e simplesmente tira esses parafusos aqui, né? E deixa o eixo sair fora daqui. Então ela também vai conseguir ficar nivelada com o chão. Então vai ser mais fácil da gente colar uma peça na outra, né? Poder estar unindo isso aqui. Feito isso, então, vão achar aí um piso mais reto possível para a gente trabalhar em cima, né? Vai deixar as duas partes e já vamos poder acomodar essas buchas montadas, ó. Já vai começar a acomodar no chassi. Só o que vocês têm que saber também, ó. O que a gente fez nessa balança de diferente em relação ao último vídeo? Somente pela lateral dela foi lixado um pouquinho, pessoal. Aqui, bem pouca coisa, tá? Reparem que essa bucha, ela é redonda. Então foi tirado na faixa de uns 2 milímetros só aqui da lateral para fazer um desenho um pouquinho mais arredondado, tá? Pra que isso? Pra poder se aproximar melhor essa cantoneira dessa bucha. Aqui não precisa fazer nada, tá? Aqui, só lixar um pouquinho do modo que vocês veem, né? Que vai se acomodar um pouco melhor. Se não lixar, vai ficar mais longe aqui da bucha, né? Então vai ter que colocar mais solda. Então vale a pena lixar uns 2 milímetros aí. Faz um encaixezinho dos dois lados, tá? O importante é ficar os dois lados iguais. Próximo detalhe. A gente tem que saber que essas cantoneiras foram feitas, né? Às 63,5, uma da outra. Por fora. Aqui, ó. 63,5, né? Então, por fora aqui, até aqui. Como a gente esteve mostrando aí no último vídeo, né? E essa outra cantoneira tem 80. Essa cantoneirinha aqui, ó. Daqui até lá, 80. Então o que o pessoal vai fazer? Com tudo no chão, né? Então vai pegar esse 80. Se a gente tirar aí os 63,5. Então vai restar, pessoal, 8 centímetros, ponto 25, pra cada lado. Vai ser o que essa cantoneira tem que ficar aqui. Daqui, ó. Então assim, ó. O chassi vai estar no chão. A balança também. Então vocês vão controlando. E a bucha aqui, ó. Vai posicionando a bucha. Sempre vai acompanhando ela na cantoneira. Bem centralizadinho, ó. Cantoneira aqui e finalizando aqui, né? Então vamos ir dividindo à medida que a distância fique bem igual nos dois lados, tá? Vai fechar nessa faixa de 8 centímetros, ponto 25. Que seria daqui, ó. Então da cantoneira, da cantoneira, né? Aqui, o Muriel tá posicionando mais aqui, ó, pro pessoal ver. Mas tá alinhado com a cantoneira até o final. Vai fechar aí na faixa de 8.2, 8.3, por aí, né? Então, o interessante, pessoal, não se preocupa se der variação, alguma coisinha aqui. O interessante é vocês deixarem o mais parecido possível um lado com o outro. Pro carrinho ficar mais alinhado, né? Então é isso aí. Vai posicionando as peças, vai colocando o próximo, né? Um lado do outro. Quando vê que já tá agradando vocês o resultado, dá os primeiros pontos de solda aqui, ó. Solda essa peça aqui, de leve pra não estragar as buchas que estão aí dentro. E vai soldar o nisso aqui na cantoneira também, né? Pode tá deixando, então, o mais alinhado, o mais parecido possível um lado com o outro. Então a gente fez isso aí. Depois a gente deu uma conferida só pra poder passar pra vocês também o que que ficou o nosso aqui, ó. Do final dessa cantoneira até o final dessa outra. 56 centímetros e meio, tá? Então reparem que a medida aqui, ó, tá por esse lado da cantoneira, né? E finalizando aqui, 56 e meio. Então é importante vocês conferir este lado e esse outro aqui, ver se os dois não tá com variação nenhuma, né? Se por acaso foi gasto um lado mais que o outro. Então é legal dar uma olhada nisso aí. Dá uma olhada também assim, ó. Confere pelos cantos aqui, ó. O nosso tá fechando mais ou menos aqui, ó. Tô tentando alinhar com o cantinho dele. E até aqui, ó. Em média 91 centímetros até no canto. Já fizemos do outro lado, fechou bem igual também. Então, mais ou menos assim que vai fechar, né? A gente ainda não soldou legal, só colocamos o eixo, montamos lá as balancinhas de volta e tá até com um cepo, né, de madeira aqui pra ver mais ou menos a altura que o Mini XPS vai ficar, né? Do chão, tá ficando aí. Então desse jeito, né? Desse jeito aí que a gente fez. Acho que tá ficando legal. Como já foi passado, o eixo traseiro é mais fechado mesmo que a dianteira dele. Já foi explicado isso no vídeo, que é pra ver se ele responde um pouco melhor aí nas curvas e não força tanto o motor, já que a tração é bloqueada. O eixo traseiro, né? É bloqueada mesmo. Próximos vídeos, a gente já quer tá colocando, então, o motor, sistema aqui pra tração e freio do Mini XPS, como tá fazendo. O motor vai ficar aqui por cima, né? A balança. Então agora já tá bastante coisa adiantada mesmo. A gente já tem uma noção, né, Muriel? De como é que vai... Sim, aí já temos uma base, mais ou menos. De como é que vai ficar o restante aí do Mini XPS. O pessoal, depois de já fazer esses pontos de soldo e conferir e ver que tá ficando legal, legal, então, né? Legal, bem alinhado, no caso. Pode ir soldando, pessoal, um pouco melhor, né? Só que essa parte aqui das buchas, como essa bucha é montada com uma bucha de nylon aqui dentro, uma a cada lado, então o legal é ir soldando mais de leve e já pegar alguma coisinha aí, pode ser um pano úmido, alguma coisa pra ajudar a esfriar isso aqui. Então tem que ir soldando mais de leve mesmo, tá? Senão, o que vai acontecer? Se soldar mais forte, vai derreter as buchas, o pessoal vai ter que tirar elas e acabar colocando um joguinho novo aí, tá? Então, se acontecer de derreter, vai ter que fazer isso. A peça de nylon ali dentro, né? Acho que aquele material é nylon, né, Muriel? É nylon, isso. Então aquilo ali vai derreter e vai ter que acabar trocando, tá? Senão tem que ir fazendo desse jeito. Solda de leve, esfria, pra não haver esse problema, né? Não adianta a gente falar pra vocês montar depois também que não teria como fazer essa montagem, esse alinhamento. Então tem que montar, é bem artesanal mesmo, tem que montar antes, tá? Foi a maneira que a gente encontrou pra fazer isso aí. Então pra essa fase 20 é isso aí. Pedir pro pessoal deixar o seu like, acompanhando os vídeos aí, os projetos, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.